Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Exaltado e bem alto Brilhando a luz da tua glória Derrama o teu amor e o poder Pois tu é santo, santo, santo Exaltado e bem alto Brilhando a luz da tua glória Derrama teu amor e o poder Pois tu é santo, santo, santo Santo, santo, santo Quero te ver, santo, santo Quero te ver, santo, santo Quero te ver, santo, 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 santo Exaltado e bem alto Exaltado e bem alto Brilhando a luz da tua glória Derrama o teu amor e o poder Pois tu é santo, 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 santo Santo, 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 santo Quero te ver, santo, santo, santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Quero te ver